Eu não sei quem que comentou aqui, mas que falou assim, cara, eu sou humorista, mas não quer dizer que se eu faço humor, eu só faço rir. Porque o humor, você trabalha com a raiva das pessoas, você pode criar raiva nas pessoas, você pode fazer chorar. Então, eu sou humorista, eu mexo com o humor, e o humor não é só riso. Não, exatamente, mas assim, eu costumo também, é, perguntam muito, né, que é a diferença de humorista pra comediante? O humorista, é, algumas exceções, ou algumas pessoas transitam nisso. Por exemplo, o Maurício Manfrini é um cara que transita muito bem, ele atua, ele faz personagens, e ele tem, ele tem tipos. Eu não sou um cara de tipos, eu sou um cara de personagem, então eu sou comediante. O humorista, ele, eu sou um cara que assim, você me dá um papel, um personagem, um estudo, a comédia que eu vou fazer pra aquele personagem. Por mais que pareça que o Leandro chega lá e faz, não, existe todo um estudo por trás daquilo que eu vou fazer. Eu acabei de fazer um filme... Qualquer micro expressão. Eu acabei de fazer um filme que o meu personagem tem tudo pra ser um mala. E aí quando eu lia, eu falava assim, tipo assim, cara, meu personagem, o público tem que gostar dele. Então eu não vou ser mala, eu vou trazer isso pra um drama pra mim, e através do drama que ele sofre, as pessoas vão se compadecer dele. Vão ter compaixão dele, falar, cara, coitado desse cara, que vida merda que esse cara tem. E vão rir dessa merda de vida que eu tenho. Porque senão você vira só o chato, que reclama de tudo. Então assim, se ganhar isso, é outra coisa. Isso é um ensinamento e é um estudo da comédia. A comédia, ela... Eu vou me comparar aqui, pelo amor de Deus, nunca. Mas assim como algumas profissões, por exemplo, um engenheiro, um advogado que nasce em leis e jurisprudência todos os dias, a comédia, ela modifica toda hora. Você vê com a entrada das redes sociais, com a entrada do humor da internet. Eu tava mostrando pro Bruno, meu irmão que tá ali, que me acompanha sempre. Tá ali escondido fora de cena, porque é muito triste a imagem dele. Não, eu tava mostrando pra ele um garoto maravilhoso que tá no Instagram. Eu não sei o nome dele, porque acho que é um K, O, K, H, uma coisa assim. E ele é um cara que ele pega, tipo assim, sabe os comerciais que a pessoa, tipo, vem com a xícara, não consegue equilibrar, joga a xícara pra cá, pega o livro do chão, não sei o que, senta pra ler. E ele na hora só senta e faz uma ação, tipo, sabe como é que é esse cara? Ah, que ele é de outro país. Que ele é de outro país e tal. Sim, sei que é. É engraçadíssimo. Agora, é uma coisa que... Como é que esse cara pensou um troço tão óbvio? Isso dá certo. Não adianta eu fazer aquilo. Aquilo é engraçado porque ele faz. E ele tem aquela expressão. Ele tem aquela expressão, ele tem aquele lugar. A Camila de Luca faz muito bem aquilo que ela fazia nos stories, no TikTok, quando ela começou. Não adianta você tentar imitar um comediante. Por exemplo, ninguém imita um Fábio Porchat, ninguém imita o Leandro Hassoun, ninguém imita o Danilo, ninguém imita, sei lá, o Manfrini. Não adianta eu chegar aqui e quem não tem dinheiro conta história. Vai ser ridículo da minha parte, entendeu? Você pode se inspirar. Eu tenho inspirações como o Chico, como o Jerry Lewis, como o Dedé, como o Renato. Inclusive, o Chico Anísio falou isso naquele quadro do Que Vida a Vida, quando ele foi no Fantástico. É uma das coisas que ele falou. Ele falou assim, que ninguém é insubstituível, exceto na comédia. Exatamente. Ele falou assim, nunca haverá outro. E aí ele faz uma lista, né? Nunca haverá outro. Pedro Cardoso, Luiz Fernando Guimarães. O próprio Golias. Ingrid Guimarães. Então assim, Fernanda Torres. Sabe, o tempo de comédia da gente é muito diferente. Fernanda Torres, drogada. É, completamente drogada. Nossa, eu gosto tanto da Fernanda Torres, cara. Fernanda Torres, pra mim, é uma gênia. Ela é. Gênia, não se pode falar, é um gênio. Fernanda Torres é um gênio. Sim. É, porque ela tem um tempo de comédia que ninguém vai saber imitar. Não adianta eu contar uma piada pra você, a não ser que seja uma piada de terceiros, ou uma história, e você tentar contar a minha história como se fosse sua. Não adianta você contar uma história sua pra mim, ou tentar contar a sua história como se fosse minha. Não vai ter o mesmo impacto. Não vai ter. Às vezes é uma história até parecida. Até uma história parecida, o que acontece? Já teve caso, eu conto a minha história no show, e assisti um show no Coral, e falo assim, caraca, tipo a minha história que eu tenho. E eu sei que o comediante não tá roubando a minha história. É porque as piadas estão aqui, ó. Estão voando. Então, às vezes você tem uma ideia, o cara fala assim, cara, igual a ideia que eu tive, por que eu não fiz? Mas é isso, é o timing. Tem gente que vinga muito no YouTube, arrebenta no YouTube, e eu não tenho essa cancha de YouTube. Posso até aprender, tô estudando. Mas o humor, diariamente a gente tem que estar estudando o que é o humor, o que é engraçado, o que eles estão rindo agora. Por que que isso é engraçado? Tic-toc. É, já me... Pô, faz tic-toc. Brinco, faço uma coisa ou outra, mas não adianta. Não é isso que o público quer do Rassum. O público quer do Rassum sem filtro. É, a foto acordando, descabelado, com a remela saindo do olho. O público quer ver isso do Rassum. Não adianta eu inventar um Rassum pra botar vários filtros Cancun. Um cílio. Não, não tem. Talvez eu ache um cílio, fique engraçado, eu crie um personagem e faça. Sabe, eu tenho o Pedro, que tá até fazendo agora esse programa da Dani Calabresa. Pedro Pedroca, que ele é no Instagram, assim, que ele, na época da pandemia, ele pegava todos os filtros do Snapchat e fazia personagens, ele fez uma novela genial, brilhante. Eu falei, caraca, que simples. Usou bem a rede social a favor dele. Que simples, como é que eu nunca peguei e não fiz uma porra dessa, assim? Por que não era? Porque era pra ser o Pedro. Como tem aquela, não sei o que, Barbary. Não sei se você já viu, essa mulher é maravilhosa. É uma gringa, que ela pega tipo umas spin-ups, uns vídeos de umas spin-ups, tipo assim, umas modelos Victoria's Secret. E ela é tipo uma mulher super normal. E ela faz as mesmas coisas, assim, tentando, assim, com um biquíni meio escroto, vendo as posições meio escroto, tentando imitar as mulheres. Aquelas mulheres que tem um banho de chocolate, assim, sabe? Pra aquelas capas de revista. E ela pega, tipo, um balde de chocolate, joga assim. Ela com aquela lingerie beige. E com a cara séria, assim, como se ela tivesse... A cara é uma mulher arrebenta, com a cara séria. Ela tem uma cara engraçadíssima. E é genial o que ela faz. Agora não adianta ninguém querer imitar. Cara, que bom que você tá pesquisando pessoas novas na internet. Eu sigo muito... Eu vejo humor até de Israel. É mesmo? Sim, em canais de YouTube. Eu vejo o que as pessoas estão rindo no mundo. Eu vejo o que as pessoas estão rindo no mundo.